Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Me desculpem aí, tá, o visual, porque eu tô em casa, né, gente? Tava fazendo algumas coisinhas em casa e aí resolvi gravar esse vídeo pra vocês, que já tem umas coisinhas aqui que eu queria mostrar, né? Bom, gente, aqui é comprinhas da Shein. Mais uma vez eu comprei na Shein. Comprei cinco itens na Shein, tá? Cinco? É, cinco itens na Shein. Gente, não sei se eu vou comprar mais na Shein, porque eu não sei se vocês estão sabendo que a Shein foi taxada, né, pelo presidente aqui do Brasil, o presidente Lula, taxou a Shein. Então, quando você compra um produto na Shein, você paga o valor ali, né, sendo cinquenta, cem, duzentos, dependeram, e quando chega no Brasil, esse produto fica parado na alfândega. Então, você tem que pagar outro valor pra você retirar, né? Então, recentemente aconteceu isso, a Shein foi taxada, né? Infelizmente, né, gente, porque eu tava amando comprar na Shein, já queria até pegar uns agajalhos agora pro frio, mas não vai ser possível, né? Pelo menos por enquanto. Bom, eu comprei na Shein um aparelho que é depilador, ó, tá? De se depilar, né, gente? Nossa, a iluminação aqui tá horrível. Vou tentar segurar, assim, o celular, ó. Esse depilador que é pra pernas, é braços e face, tá? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês como ele é. Ó, ele vem nessa caixinha. Vem aqui um manualzinho de instruções, né? Aí vem esse cabo pra carregar. Vem essa escovinha pra você limpar o aparelho. Vem esse refil aqui, gente, mas não é de cortar. Não sei muito bem pra que serve isso aqui, não, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho aí, ó. Aí o aparelho, ele é assim. Ele é mais ou menos o tamanho da minha mão, ó. Tem a tampinha aqui, ó. Você retira. Aí tem aqui, ó, a partezinha de você usar, né, pra cortar os pelos. Aí tem esse botãozinho que você liga, ó. Quando você liga, acende uma luzinha, ó. E aí você passa, ó. Então é esse o jeitinho que você usa, né, dessa maneira. Bem bonitinho, ó. Deixa eu colocar a tampinha. Que ainda ele tá bem perto aqui de mim, senão ela vai ficar mexendo. Ih, me saiu, gente, a R$25,00 esse depilador. E eu já usei, é muito bom, tá? Realmente, tira os pelos. Não é propaganda enganosa, tá? Então, ó, quem quiser... Quem quiser comprar, vale a pena, tá? Aí eu comprei, gente, duas brusinhas caneladas na Shein. Dois croppedzinhos. Os dois me saiu R$28,00. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Olha, é de malsa só. Ele é canelado, ó. Tá bem grossinho o pano. E eu peguei nessa corzinha aqui, que é tipo um rosa, né, roxo, não sei. É um rosa. E peguei preto, tá? Eu peguei os dois, gente, no mesmo tamanho. Tamanho M, né? Porém, um é menor que o outro. Ó, o preto, ele é menor do que o rosinha. Ó, ele é menor, tá vendo? Então, o preto ficou mais justinho pra mim. E os dois me saiu a R$28,00, que eu achei um preço muito bom, tá? Bom, gente, eu comprei também na Shein essa camisa aqui, ó, camiseta do meu marido. Eu gostei muito dessa cor. Ele não tinha nada nessa cor. Eu quis comprar pra ele presente, tá? Ó, ele é assim. Bem basiquinha. Por que que eu comprei básica? Porque o meu marido adora coisa básica, gente. Ele gosta muito de roupa, assim, sem muito desenho, muita letra. Ele gosta de coisas básicas. O paninho é bom, gente, tá? E esse tamanho aqui, ele é tamanho M. Se eu não me engano, essa camiseta aqui eu paguei R$20,00, tá? Preço muito bom, tá? O pano é muito bom, tá? E ele gostou bastante. Já até usou. Aí eu comprei mais uma, ó. Pro meu filho. Também foi R$20,00 essa daqui. Ela é um pouco diferente. Ó. A costurinha dela é assim, ó. Tem essa aberturinha aqui, né? Ela tem tipo umas bolinhas, tá vendo, gente? No tecido é tipo assim, ó. Ó. O pano também é grossinho. A cor é verde. É que pra vocês, eu não sei se vai aparecer, é verde já. E essa daqui é G. Que meu filho usa G, gente. Meu filho é muito... Ele é magrinho, mas ele é alto, ele é grandão. Então, tem que ser G, né? E ele gostou bastante. Só que não usou ainda, né? Vai usar pra sair, não sei. Tá? E por último, gente. Eu comprei uma blusa de frio na Praíndole. Mais uma blusa de frio pra Índole na Shein. Que eu acho que as roupas da Shein de frio são muito quentinhas, né? E aí, por R$30,00, gente, vale a pena. Na promoção, nas ofertas relâmpago. Eu peguei dessa vez tamanho 6, tá? Peguei tamanho 6 pra ela não perder logo. Porque eu peguei recentemente tamanho 4. E não ficou pequeno, mas também não ficou um tamanho que vai dar pra usar por muito tempo. Então, eu peguei agora 6, ó. Tem esses coraçãozinhos. É pelinho, gente. Ó, bem quentinho. Tá? Ela já até usou também, gente, pra ir pra escola. Ó, bem quentinha. Tá? Tamanho 6. Saiu R$30,00. Bom, gente, então foi essas coisas que eu comprei. Espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.